Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje é de uma diquinha de como colar essas plaquinhas de hair clips no biquinho de pato, tá? A colinha que eu uso e dá super certo. E quero convidar vocês a me seguir lá no meu Instagram, que é o roupamimesdacacalatos. Se você não for inscrito no canal, também te convida a se inscrever, deixa o seu like e o seu comentário aqui pra mim e vamos lá a diquinha de hoje. Hoje, eu vou estar utilizando essa plaquinha aqui pra hair clip, tá? Ele é em acrílico. Essa plaquinha, gente, é lá da Lili Apliques Acrílico. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram dela e o número do WhatsApp, tá? Pra vocês poderem estar adquirindo tanto as plaquinhas como os apliques em acrílico que eu trabalho aqui também, que eu mostro pra vocês, tá bom? Ela trabalha tanto no varejo quanto no atacado. Eu vou usar esse biquinho de pato aqui de 5,5, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês. 5,5. Um pedaço de fita número 2 pra gente capar esse biquinho de pato. Essa aqui ela tem 20 centímetros, tá? E eu vou usar uma borrachinha de deslizante pra poder ajudar segurando o cabelo da criança como o bico é todo encapado, tá bom? Esse material aqui você vai encontrar com a Juliana da Arte com a Amor Marinhos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do Instagram dela e o número do WhatsApp, tá bom, pessoal? Vou utilizar a cola em abroscopar para encapar o biquinho de pato e vou usar a cola de silicone também, tá? Você vai pegar aqui o bico de pato e a cola, vai passar, aplicar aqui um pouquinho por dentro, tá? Espalha e aguenta secar um pouquinho. Geralmente, gente, eu vou deixar uma diquinha. Se vocês fazerem uma grande quantidade, eu faço assim. Eu passo, vou aplicando por dentro, coloco aqui, aplico o outro e vou enchendo aqui, tá? Faço assim por etapa. Faço dessa forma, cada um. Aí, quando eu faço, já deixo de patilar tudo no mesmo dia pra fazendo assim, fica mais rápido do que fazendo encapou um, depois encapou o outro, tá? Ó, deu uma secada aqui, as pontinhas da fita já estão todas seladas, você vai vir aqui, ó, encaixar, tá? Se bem centralizada a fita, geralmente eu pego o último dentinho aqui do bico de pato pra poder fazer o encaixe da fita, tá? Aí, só vim aqui e arrumando, tá? Ajeitando aqui direitinho. Ficando assim, tá bom? Vocês podem também pegar uma ajuda com uma pinça, ó, e aí faz isso, vai ficar bem mais certinho. Geralmente, eu faço isso também, tá? Aí, aqui agora, passo a colinha aqui por cima. Agora, se fosse uma grande quantidade, eu colocaria todos os biquinhos de pato aqui no palitinho, prendia eles e depois passava cola um por um, tá? E depois era só vir e revestir nele com a fita, tá? Agora, é só vir aqui, dê uma secadinha e centralizei certinho e é só apertar aqui, tá? Aí, agora, você vai passar um pouquinho aqui pra parte de dentro, na parte de cima e na parte de baixo. Cuidado pra não colocar muito excesso e vir pra pegar na molinha aqui, tá? Aguardo secar também um pouco. Aguardo secar, agora eu venho aqui, ó, e faço isso, tá? Jogo pra dentro e agora eu pressiono aqui, ó, tá? Faço isso aqui. Você pode vir aqui com a pinça também, te ajudar a apertar aqui pra fixar melhor a fita, tá? Aí, aqui agora, coloco assim e passo uma colinha, tá? Gente, eu só uso essa brasa com a plástica, nunca tive problema, tá? Cola super bem. Aguardo secar também. Secou aqui, ó, é só vir posicionar. Aqui você pode tirar pra acertar aqui direitinho, tá? Aperta. E agora a gente vai fazer aqui o finalzinho. Você pode usar aqui também, no final aqui, você pode usar até a cola de silicone, se você preferir, tá? Eu gosto de passar assim na lateral. Aguardo secar um pouquinho também. E agora é só vir fechar, tá? Mas só vir aqui e arrumar aqui direitinho e apertar, tá bom? Ó, vai ficar assim. Agora eu vou pegar a colinha de silicone e colocar logo a borrachinha aqui, tá? Fazer aqui. E agora aqui eu já venho em posição, tá? Aí, gente, isso aplica, ele vem com a película. Aí você tem que tirar aqui, ó. Você tira, tá? Ele vem tanto nos dois lados em película, tá? Geralmente eu gosto de tirar quando eu vou entregar pra cliente, tá? Evitar que arranhe, né? Agora aqui na parte onde eu vou colocar ele no bico de pato, eu vou dar só uma passadinha assim com uma lixa. Só pra aderir melhor, vou passar no centro, tá? Porque o bico de pato, ele ultrapassa um pouquinho. Ele falta um pouquinho de nada, tá vendo? Pra não ficar tudo arranhado. Então, eu vou passar um lixinho aqui só no meio, tá? Dessa forma aqui, tá bom? Aí agora você vai pegar a colinha da borrachinha plástica e vai passar aqui no todo o bico de pato, tá? Passei aqui. E vou passar aqui no meizinho desse, dessa plaquinha. Vou deixar um espaço aqui dessa pontinha pra essa, porque o meu bico de pato é menor que a placa, tá? Ó, e vou aguardar secar um pouco, tá? Aqui, aguardei secar um pouquinho. Agora é só vir aqui, ó, e posicionar aqui o bico de pato, bem centralizadinho aqui, certinho. E você agora vai pressionar aqui pra segurar esse bico, tá? Então, você segura um pouquinho até dar uma secada, tá? Aqui, pessoal, eu colo a minha etiquetinha na pontinha aqui do bico de pato, tá? Pra quem tá iniciando, às vezes tem dificuldade. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu... Onde que eu posiciono, né, minha etiqueta. Ó, você coloca aqui, tá? Assim. E aqui, gente, ficou prontinho. Eu vou vender o kit de 5 com 3, né? Olha que fofo. Fica bem lindo, né? Olha esse branquinho, esse verdinho, né? Aí, como eu falei, aqui tem a película, é só vocês tirarem. Se querer tirar antes, pode. Então, deixa pra tirar quando você entregar pro cliente, tá bom? Esses aplicas aqui é lá da Lili Apliques, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram dela e o número do WhatsApp. E o material você vai encontrar com a ajuda, com a Marmarinho. Também vou deixar o link do Instagram e o número do WhatsApp dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você gostou da etiquinha de hoje, não esqueça de deixar o seu like aí, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.